e salve salve galera beleza mais um pedizão família lançou mano o novo jogo de motoboy mano brasileiro em qual o vídeo é qual o nome do jogo motoboy simulatr br tá esse é o nome do jogo motoboy simulatr br vou deixar o link do jogo na descrição do vídeo mano no comentário do vídeo fixado mas cara não consegui achar o jogo na play store se você pesquisar o nome pode ser que não acha tá vai pelo link na descrição do vídeo mano no comentário do vídeo fixado mas não sei passar pelo seu link do seu canal na descrição mano do vídeo tem como baixar o jogo certinho pelo link do canal para quem não sabe é muito falo que ele tá quase nada a ver então é isso mesmo na descrição do vídeo e como baixar o jogo certinho pelo link do canal tá esse jogo aqui mano foi até um inscrito que me falou lá no instagram foi o parceiro ícoro e é o nome do canal dele assim é ícoro não sei o que lá mano tem né eu tenho deixar o link no vídeo tá vou deixar o link do canal do mano que mandou esse jogo na descrição do vídeo tá se quiser passar lá se inscreve tá quase um 300 inscrito ajuda ele bater lá no máximo 450 inscritos até 500 tá e é isso vamos aqui fazer corrida tem o modo passear né o modo fazer corrida vamos ver aqui o modo fazer corrida só sei que eu baixei o jogo de um rolezinho no mapa aqui o mapa do jogo é grande viu e aqui é o menu do jogo né mano tem a opção aqui de nova como encomenda aceitar uma aceita aqui ó tem uma plaquinha ali vai fugir né velho e a moto é uma crf tá trilha família e o jogo tá top mapa eu acho que o desenvolvedor do jogo mantém colocar uma moto brasileira cara uma moto diferente tá tipo uma 160 a turdei sei lá uma ronique a xj6 aí ele colocou logo a moto de trilha aqui tem um modo de câmera olha só as câmeras aqui ó tem um modo grau aqui ó e subir um grau tem a câmera motovlog mas tá bugada também olha aí a câmera motovlog tem essa outra câmera aqui ó a crf zona aí ó o cara o mapa do jogo tá grande mano o mapa do jogo tá grande mesmo e pense no mapa grande hein não tem oficina no jogo tá eu sei que tem polícia aqui ó dá um liga aqui na polícia a delegacia aqui ó mas não tá funcionando polícia civil do lado da polícia civil tem o que aqui do lado da polícia civil tem um negócio de festa mano de balada para isso aí você já pensou cara não os caras do de balada balada música não deixe policial trabalhar não e aqui do lado tem o que velho acho que hospital né hospital cara o mapa do jogo curti demais mano o mapa do jogo tá top tem até buraco na rua se tivesse uma moto 160 uma start qualquer moto assim o jogo lançou dia 5 também lançou dia 5 o jogo tô gravando um vídeo aqui dia 7 talvez saia no dia 8 do vídeo né então tem o que uns quatro dias que o jogo lançou né talvez o jogo atualize e vem com nova moda vou tentar entrar em contato com o criador do jogo vamos ver se o criador do jogo vai responder nosso canal aí eu vou tentar entrar em contato com ele se responder beleza não responder tranquilo dá um rolazão aqui ó uma coisa eu falo para ele em criador do jogo eu divulguei seu jogo aqui parceiro seu jogo vai bombar em divulgar um jogo no canal do dia game aqui mano o jogo é bomba tá ligado o jogo tem 10 download questão de uma hora vai ter 100 mil 50 mil da outra divulguei um jogo aqui mano já foi jogo aí vai explodir com deschirinha né dá um rolêzinho com a crf na minha opinião cara falta só trocar moto tá coloca uma moto diferente uma start uma bíblia então outra moto diferente tá ligado direto crf para botar uma moto diferente velho ó mas a física da moto mesmo tá top do personagem aqui ó esse clima aí mano o céu cara os gráficos do jogo tá incrível ó borrachão aí ó eu gostei demais do jogo gostei demais mesmo vou dar nota 8 para o jogo na nota 8 mas por que a nota 8 vou dar nota 8 só por causa da moto e ver essa moto diferente uma start sei lá uma bróis uma xre essa moto assim tá eu daria nota 1000 para o jogo eu vou dar nota 8 para o jogo comenta aí o que você achou do jogo cara mas pensa no jogo mapa grande eu pensei aqui ó ó vou andar aqui mano um minuto você vê que o minuto você vê o tanto cidade que tem no jogo agora isso aqui ó e bora andar né bora para o rolê a entrega do iFood aqui ó ó tudo aqui é o mapa do jogo mapa do jogo tá grande cara grande grande mesmo certeza que vai vir nas coisas de jogo tá deve moto deve levar moto não sei deve em oficina também para trocar uma peça na moto aqui ó e não acabou por aqui não tá meu amigão não acabou por aqui não calma aí ó você pegando reta ali tem um posto na frente ali ó isso não tem a vista ainda ó o mapa do jogo tá grande mano sabe que é grande grande mesmo cara ali tem um posto ó e é tudo brasileiro tá comendo tudo brasileiro ó esse aqui é a crf-230 né o postozão aí ó e esse aqui é o posto do jogo cara o jogo tá top em só falta uma coisa mas no jogo colocar moto diferente tá colocar moto diferente ó aí você pegando para aqui ó você pode ver ó tem mais cidade para cá dentro subindo para lá tem cidade ou descendo para cá também tem cidade vamos pegar descendo para aqui ó ó a cidade aí ó as casinhas como tá top ó e esse dia esse clima mesmo tá ficando de tarde já vai tá ficando de noite ó ó o porro do sol que lindo cara eu curti demais olha para isso aqui ó ó lá para frente tem mais casa ó ó mais cidade para aqui ó tá pensando que o mapa do jogo é pequeno ó e mais cidade hein mano tá maior que o mapa do motovolgo Brasil 2 e do motovolgo Brasil 1 tá esse mapa aqui tá insano cara pensa no mapa grande hein tá maior que o mapa do motovolgo Brasil 2 mano na moral tá top hein vamos entrar aqui na cidade ó olha tô andando e o mapa não acaba tá e parece que é um mapa infinito cara e a crf tá cantando limpo aqui na quebrada hein o cara do mapa desse jogo tá extensa demais pensa no mapa extensa não é ó o porro do sol que top aí ó mano deixa o laicão tá deixa o laicão e vamos arrebentar aqui mano três mil likes nesse vídeo vídeo se você for novo aqui no canal tá vai se inscrevendo cara vai se inscrevendo no canal é o mais diferenciado a crf zona aí ó e botar um grauzinho para animar o rolê né cara tô impressionado com mapa deste jogo é um mapa é grande mano mapa grande grande mesmo o tanto de rolê que eu já dei o mapa não acabou é o mano tá top mais o jogo top mesmo recomendo você baixar o jogo tá e esse tá pelo o familiar seguinte cara tá gravando o jogo ali mano tive que parar fazer uma correria aqui em casa mano voltei já gravar o vídeo três horas depois fui na playstore e o jogo perigo atualizar tá então você vai baixar o jogo já atualizar tá eu posso falar para você mano buguei agora hein acho que é um negócio assim que é o jogo de moto maior a playstore tá não é jogo de moto não divulguei mano mas que tá assim mano o maior mapa em jogo de moto da playstore tá tá assim ó o maior mapa de jogo de moto da playstore você tem a noção o mapa do jogo mano tá muito grande cara sabe o que é mapa grande 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 tá aí mesmo eu comentei lá para ter novas motos diferente e para a fãs tem 25 uma 160 uma xre na sexta ligada essa moto assim ó mapa do jogo tá grande tá recomendo você baixar o jogo tá com certeza que vai ter novas motos nesse jogo tá o jogo foi lançado dia 5 não tem nem uma semana três que o jogo lançou tá aqui ó o jogo é novato no mercado aí também jogo novato e eu quero é grau eu quero é grau vai saber nada passar pelo posto no grau aí ó e é que tá e tá e calma aí quase tava ruim é aquele desenho né é tchau para quem namora mete macho no foguete né e olha o mapa desse jogo como tá extenso cara o mapa do jogo tá muito grande aqui ó bora pegar para saber e zona aqui ó ó você anda para frente lá só tem cidadão cidade mais cidade ó e não acaba não tem cidade para todo lado ó vocês podem ver lá para frente tem cidade tá continua aqui no mapa ainda ó e não acaba o mapa do jogo tá muito extenso mano muito grande mesmo cara ó bora continuar aqui lá para frente também ó tem outro mapa lá na frente ó bora continuar lá né outro mapa lá na frente outra cidadezinha bora chegar junto lá hein eu vou rodar esse mapa tô ouvindo esse vídeo hein nem com o vídeo fica 30 minutos se ligou ó para isso aqui mano outra cidade aqui ó ó para isso aqui o seu redor tudo cidade é tudo cidade ó mano se esse jogo aqui evoluir mais e manter mais moto vai ser pode dizer assim é competir com vários jogos de moto aí tá eita eita mano que capote velho também um capote aqui vem o país aqui ó tudo aqui é cidade tudo é cidade do jogo será que o mapa do jogo tá grande eu quero ver quem vai reclamar no do mapa do jogo tá muito deve reclamar isso é só das motos mas o jogo mas entenda o jogo foi lançado agora por ele tem assim poucas motos é poucas motos não tem só uma moto só né que é uma crf 230 de trilha ainda tá ligado uma crf de trilha se não me engano e o mapa do jogo não tá extenso cara mapa tem aqui para você rodar enjoar em doer o dedo cabeça no dedo vai ficar ver dentro de jogar em continuar tendo mapa para isso aí ó cara o mapa do jogo tá extensa demais para o mapa do jogo tá extensa em se você contar em um relógio 20 minutos você não consegue rodar o mapa do jogo por completo velho vocês têm noção ó e tem uma curvinha aqui ó e tem muita reta no jogo muita rua mesmo se acelerar forte na moto cara eu sei com a 160 aqui mano com dilata mesmo só o cano cara oxe oxe só botar pressão mano só marcha eu falei que o que é do jogo tá coloca a moto no jogo mano coloca moto diferente 160 com uma bíblia tem uma bópita ligado coloca moto coloca essa moto assim de trilha não cara deixa com essa moto de trilha né coloca outras motos diferentes ó a modelagem da moto não para mim não tá feita tá topa modelagem da moto só precisa vim novas motos precisa vim novas motos hein olha o grau pega essa hein e não pense no mapa grande cara pensa no mapa grande velho já enjuvei tanto um andar aqui no mapa cara sem ter fim tá ligado deixa eu ver qual parte eu vou pegar agora não sei nem para onde eu vou andar mais agora velho eita que capota hein o cara pensou mano um voltar moto aqui nesse jogo cara é fazer o diferencial em e a fazer o diferencial um jogo mapa desse tamanho cara vou deixar esse vídeo por aqui tá mano deixa o seu like no vídeo deixa o comentário tá comenta aí que você achou do jogo tá se você vai baixar o jogo vai se divertir junto com nós tá e é isso mano tamo junto tá falou valeu fui até os próximos episódios